Como é que é pessoal? Então o que é que a gente vai fazer hoje? Não sei, o carro é teu. Não, já. O teu também é para ser feito. Não, mas isso já foi. Já foi o ano. Ah não, é para ser feito. Então vamos montar uma grelha no meu. Grelha da frente. Então vamos a isso. E aí, vamos lá. É para você ver. É para poder fazer! O que é isso? Não tem a ver, porque o mundo tem, né? Ah, deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar aqui. ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.